Chegou o Domingão, é hora de ficar atualizado com mais um Quest semanal. Já vamos começar falando aqui a respeito do mais novo MMORPG da Netmarble, o Raven 2. Ele é sequência do primeiro título que era um Action RPG, ele fez bastante sucesso na sua época e ele ganhou até prêmios lá fora, se eu não me engano. Então era um Action RPG bem interessante e tá trazendo aí um MMO. O trailer tá passando aí, tem um pouquinho de gameplay, já dá pra gente ver aí do que se trata. Não me parece ser muito diferente dos MMORPGs que a gente tem atualmente, pelo menos ele vem com uma temática aí que eu acho bem interessante, que é fantasia com ar sombrio, né? Bem legal, eu acredito que agrada muita gente e me pareceu legal, cara. Ele vai ser lançado aí no dia 29 de maio na Coreia. A Netmarble geralmente não é muito chata aí com seus lançamentos lá fora, dá pra gente entrar, jogar sem VPN ou qualquer outro tipo de maracutaia. Então eu acredito que eu vou querer dar uma olhadinha nele e testar, mas eu vou naquela, né? MMORPG a gente já vai aí com o pé atrás por conta dos últimos lançamentos. Mas vamos dar uma olhadinha. Por enquanto a gente não tem previsões aí da sua versão global ou se a Netmarble pretende trazer ele pro global. Mas como ele vem de um título aí que fez bastante sucesso, eu acredito que talvez ela queira trazer ele pro global, tá? Bom, de resto ele parece ser um MMORPG bem tradicional, né? Mas quando lançar aí a gente dá uma olhadinha pra ver melhor e tirar nossas próprias conclusões. Bom, vamos ver, quando eu testar eu trago um vídeo aí pra vocês. E o MMORPG Nino Kuni Crossroads tá comemorando aí o seu segundo aniversário. Caso você tenha interesse em testar ele ou jogar, com certeza esses eventos aí são muito bons pra quem tá começando. Vai vir uma porrada de tickets, eventos e muita coisa legal ali em comemoração desse segundo aniversário. Eu sempre comento aqui do Nino Kuni Crossroads porque apesar dele ser um jogo play to earn, e foi justamente isso aí que meio que estragou o jogo. Ele ainda tem um conteúdo muito bom, cara. É sério, o jogo é simplesmente excelente aí. Tanto na parte ali de gameplay, modo história, os gráficos e tudo mais, cara. Realmente ele tem um conteúdo aí simplesmente maravilhoso. A música nem se fala. Então o jogo em si tem um conteúdo muito interessante. É uma pena que a Netmarble tomou a decisão de fazer ele play to earn. Por que que o play to earn estraga? Atualmente eu fiquei sabendo que o que mais tem lá é bots e hacks. Por exemplo, se você entrar lá pra jogar agora, vai ter uma porrada de gente, vai ter muita gente. Mas a maioria é bot, entenderam? Então é um pouco complicado porque um MMORPG depende aí de players, né? Bots aí não agregam em nada. Às vezes você quer fazer algum conteúdo com a galera e não tem, né? Então é complicado aí essa parte. Mas o conteúdo dele pra fazer... Por exemplo, você gosta de ver um bom modo história? Porra, entra lá e faz pra você ver. Bem legal. As mecânicas do jogo em si também são muito divertidas. Fora o sistema de pets e tudo mais ali nele que são muito, muito interessantes. Pra mim a Netmarble, se ele não tivesse feito ele play to earn ou tivesse lançado duas versões, eu tenho certeza que a versão sem ser play to earn estaria fazendo mais sucesso e estaria talvez fazendo até mais grana. Porque ele tem um conteúdo aí legal que pra anos, cara. Ele já tá fazendo o seu segundo aniversário e ele vai continuar durando aí por conta desses bots, né? Mas eu acho que uma versão aí sem ser play to earn seria mais interessante pra manter um público mais cativo aí. Gente que realmente joga, saca? Então até fui dar uma olhadinha lá nos seus ganhos no app Magic. Lá ele ainda continua fazendo o seu milhãozinho todo mês. Não é ruim, né? Mas também não é nada excepcional. É um jogo que merece destaque aí por ser muito bom, mas infelizmente ele é play to earn. Por isso que é complicado. Eu acho que mesmo que alguém entre aí e diz, ah, só quero jogar e curtir o modo história. Mas vai chegar num momento que se você se apegar e querer evoluir cada vez mais, não tem jeito. Você vai ter que participar dessa questão aí do play to earn. Beleza? Mas caso você tenha ficado interessado, vou deixar o link na descrição. Do meu ponto de vista, é um excelente game. E tivemos aí o tão aguardado lançamento de Ulterior Waves. Eu fiz o Primeiras Impressões dele. Vou deixar aí na descrição caso você não tenha visto. E o lançamento aí foi abarrotado de problemas, né? A galera sabe que teve tanto problemas de lag, como problemas gráficos, bugs e tudo mais, tá? Não foi tudo resolvido, mas a empresa aí pelo menos tá dando alguns passos que eu acho corretos com relação ao game, tá? Eles deram alguns presentes aí pra galera, muito legais, pra tá se desculpando, né? Com relação a esses problemas. Aí teve vários summons do banner normal, 20 summons do banner limitado. E ainda vai ter um selecionável 5 estrelas, o que é bem legal. E eles prometeram que vão tentar corrigir ao máximo esses probleminhas aí. Uma coisa que eu tinha comentado, que eu acho que não ocorreu só comigo, é que no celular, por exemplo, eu colocava o gráfico tudo no talo, né? No máximo que podia ali. E o jogo continuava com a imagem esquisita, feia, borrada, não é igual de PC. E simplesmente não dá pra entender o porquê disso, né? Então eles estão correndo atrás de resolver essas coisinhas que são um pouco chatas, né? Às vezes você quer jogar ali, você tem um celular bom pra poder jogar o negócio no talo, e ele simplesmente aí não te entrega isso, né? Não entrega a mesma qualidade do PC. Tô dando só um exemplo aqui, tá? Tem várias outras coisinhas aí. Também outra coisa que eles vão adicionar aí, que foi interessante, é você poder esquipar várias cenas do modo história. E muitas coisas ali que vai ter o botãozinho pra você tá esquipando. Isso é legal que atende aí todos os tipos de jogadores, né? Tem um pessoal que só quer saber de explorar o mundo e sair matando tudo que achar pela frente, né? Cada um tem sua maneira de jogar. E tem gente que gosta de acompanhar o modo história. Então o ideal é você deixar a opção pras duas pessoas, né? Quem quiser ver o modo história, vê. Quem não quiser, esquipa, cara. Então eu acho que é uma opção que tem que ter em todos os jogos. Pô, ninguém é obrigado a ver todo o modo história. Às vezes o cara só quer progredir, ficar forte e sair matando e procurando desafio no game, né? Entenderam? Então eu acho que isso aqui seria o básico, né? Todo RPG tem que ter isso aqui. Porque nem todo mundo tá interessado no conteúdo. Então nem todo mundo tá interessado em ler o modo história. Eu, por exemplo, gosto muito aí. Principalmente se tiver uma história interessante. Se não for interessante, até eu sinto vontade aí de tá esquipando. Então eu acho que é uma coisa que realmente tem que ser opcional, né? Não quer ver, não vê. Se quiser ver, vê. Pronto, acabou. Então é algo bacana. E eu espero que eles trabalhem aí. Porque o Utherin Waves realmente trouxe um RPG de mundo aberto de muita qualidade. E seria interessante que ele fosse melhorando aí com o tempo. Com certeza, com o feedback da galera aí. Eu espero que eles vão adaptando e melhorando e trazendo aí essas correções. Belezinha? Então, caso você jogou e teve vários problemas ali no início. Talvez não conseguiu jogar. Às vezes é bom tá dando uma entradinha agora. Ver se melhorou alguma coisa, né? Por enquanto eu não vi nada, nenhuma melhoria significativa. Eu acredito que só com o tempo eles vão melhorando. Mas tem esses prêmios aí pra tá resgatando. Então, é interessante você entrar e pegar pelo menos os prêmios. Aí pra quando eles corrigirem. Aí você pode entrar e jogar mais tranquilamente. E o Tower of Fantasy lançou aí o seu novo simulacro. Roslin. É uma personagem que utiliza foice e umas roupas um tanto quanto chamativas. Eu não vou ficar me prolongando aqui falando a respeito disso aqui. Só vou deixar esse trailerzinho rolando aí pro deleite de vocês. Já já eu volto. Tchau. 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 de sobrevivência de mundo aberto Onze Yuma anunciou aí o seu pré-registro, né? Já tá disponível na nossa Play Store. Ele vai ser lançado aí multiplataforma, Android, iOS e PC. Ainda não temos uma data exata pro seu lançamento, mas ele tá prometido pro terceiro trimestre de 2024. Então, pelo menos não vai ficar aí até o final do ano. Ele teve alguns betas atualmente. Caso você esteja interessado, pode procurar gameplays aí no YouTube que você vai achar facilmente. O jogo parece ser interessante, né? Além de ter ali algumas mecânicas legais o mundo aberto parece ser enorme e ter bastante coisa aí pra tá explorando. E ele ainda tem esse estilão assim mais puxado pro horror, né? O que parece legal. Acredito que quem curte o estilo, talvez aqui seja uma boa pedida. Bom, o que eu andei vendo por aí? Tinha uma galerinha falando o bem dele. Parece que isso é um jogo interessante. Bom, não faz muito meu estilo. Não sou muito chegado aí em jogos de sobrevivência, mas dependendo do conteúdo aí, se for realmente interessante até arrisco dar uma olhadinha. Bom, eu acredito que ele chamou a atenção da galera, né? Pois o seu pré-registro já bateu mais de 10 milhões. Então, vou deixar o link aí na descrição caso você também tenha ficado interessado. Agora vamos falar aqui do mais novo Action RPG que foi anunciado aí pra sua versão global ainda este ano. Ele vem intitulado de Black Beacon e ele vai ser lançado em 80 países. Eu só espero que não aconteça aquela trollagem que sempre acontece aqui com o nosso Brasilzão, né? Que eles colocam versão global, 80 países e quando vai ver, aí o Brasil fica de fora. O que a gente já viu acontecer aí outras vezes. Beleza? Mas, por enquanto, a gente não sabe aí qual são a lista de países e como também não tem ali um botãozinho do pré-registro, né? Pra mim clicar e ver se abre na nossa Play Store o pré-registro aí eu não consigo confirmar isso ainda pra vocês. O trailer tá passando aí, cara. Ele parece ser aí um Action RPG muito interessante. Ele vem num estilo assim mais hack and slash, né? Com câmera isométrica e eu achei muito bacana. Ele me passou uma vibezinha de Nier, cara. Não sei. Eu nunca joguei Nier, tá? Eu só conheço assim por gameplays que eu vi dos outros. Mas, realmente me lembrou um pouquinho ali em alguns aspectos. E ele traz esse gráfico além de ser muito bonito, né? Aí puxa pro estilo anime mas ele tem esses tons mais acinzentados. Alguns títulos estão vindo aí nessa pegada, né? Então, tem alguns RPGs que tão puxando mais essa vibe pra trazer algo mais obscuro ou trazer um tom mais sério pro RPG. Eu acho legal isso daí. Por exemplo, teve aquele Action RPG que eu anunciei há um tempo atrás que era nesse estilo que ele parecia um Souls-like. Pô, esqueci o nome agora. Por exemplo, o Ark Knights in the Field também ele vem nessa pegada. Aí teve o Utherium Waves que ele não é tão sombrio mas ele também não é tão... aquelas cores tão... como eu falo? tão saturadas igual um Genshin Impact, saca? Então, ele traz um tom um pouco mais acinzentado eu acho que dá um ar um pouco mais sério pro game. Então, esse daqui vem bem nesse estilo aí e ele vai ser aí mais um Action RPG eu acredito que ele vai ser o Gacha, né? Ali pra gente tá colecionando os personagens dá pra gente ver bem a gameplay só que não dá pra ver, por exemplo um layout o layout poderia dizer muitas coisas aí pra gente com relação, por exemplo a swap de personagens quantos personagens a gente vai poder utilizar esquiva, pulo entre outras coisas, né? até o botão alto então, essas coisas aí não deu pra gente ver através do trailer simplesmente pela falta do layout caso eles lancem mais um trailer ou tragam mais aí alguma informação com certeza eu atualizo vocês a respeito do Black Beacon mas, é por enquanto só foi anunciada a sua versão global e que ele vai vir aí pra 80 países legal, né? que a gente não vai ter a versão asiática e depois de dois anos vir pro global pelo menos isso daí é uma boa notícia mas, tá tudo um pouco vago ainda vou deixar o site oficial deles aí na descrição caso você tenha ficado interessado e queira dar uma olhadinha bom, e pra finalizar vamos lá pra notícia bosta da semana e mais uma vez eu vou colocar um Idol RPG em pauta aqui a Netmarble tá trazendo aí o The Seven Deadly Sins versão Idol, né? tá passando aí na sua tela eu vou tentar não me prolongar aqui dessa vez porque a galera já tá cansada de saber da minha opinião sobre os Idol RPG é, pra mim a maioria é encheção de linguiça e farm de grana tá bom? é, a Netmarble poderia tá focando lá no 7DS Origin, né? que é o que a galera realmente tá querendo tá esperando aí pra esse ano é, e fica socando aí é, esses Idol só pra vocês terem uma noção como não é encrenca minha por exemplo é, o 7DS Origin ele vem sendo anunciado em vários eventos, né? 2022, 2023 já está, entre outros eventos aí é que a Netmarble vem anunciando ele porque é um grande título dela esse, esse Idol por exemplo do 7DS eu nunca nem vi em evento nenhum, né? ou ele aparecer ou anúncios ou coisa do tipo então, é, são realmente jogos aí feitos às pressas só pra tá aí enchendo linguiça e aproveitando o momento que um Idol tá fazendo sucesso saca? então, bem complicado aí essa parte então, só não vê isso quem não quer tá ligado? com certeza esse jogo foi feito aí, sei lá do ano passado pra cá por exemplo é, porque eu não vi falar dele em lugar nenhum e do nada ele apareceu em pré-registro e tal e a Netmarble vem falando dele então, vocês entenderam aí que tem uma certa prioridade com relação a algo que tá tendo no momento tá dando grande no momento eles priorizam aquilo e começam a correr atrás aí pra lançar logo então, é um pouco chato isso daí, né? da minha parte porque eu fico ferrado porque eles poderiam tá focando, por exemplo no 7DS Origin aí pra trazer um título realmente relevante pra gente se você gosta de Idol me desculpe mas pra mim é só mais um título aí pra tá farmando grana enchendo linguiça enquanto não vem os títulos realmente relevantes, tá galera? não tem como você dizer que Idols são tão relevantes quanto outros jogos grandes que vão sendo lançados vocês tão vendo aí por exemplo o sucesso atual do Uterin Waves apesar dos problemas mesmo assim tá fazendo muito sucesso então eu acho que jogos realmente relevantes não são Idols podem até fazer grana mas ser relevante no meio da comunidade gamer não são me desculpe bom galera basicamente é isso aí espero que vocês tenham gostado deixa aquele like compartilha esse vídeo deixa seus comentários porque aqui você ganha muito mais XP muito obrigado a todos e valeu e valeu